Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo bem bacana. The Train! Ah, garota, hein? Vamos dar continuidade bem bacana aí. Ó, eu já vim aqui, ó, na licença. E já compramos aqui a última licença, que é da DE6, tá? Agora vai ficar faltando só Materiais Perigosos 2, Materiais Perigosos 3, Militar 1, Militar 2, Militar 3, tá? Firmeza? E conforme prometido pra vocês, tá lá, ó, a nova... Eu vou até puxar ali e a gente vai conversando, né? Essa aqui, ó, DE6. Galera, é o seguinte, o jogo foi atualizado, já veio ir pro jogo aí AS060, ontem que a gente achou lá na casa do Bob. E a hora que eu recebi a notícia que o jogo foi atualizado, eu entrei dentro do jogo e a máquina... Até eles falaram lá, tá? Que a máquina não está no modo carreira. Só tem ela no modo sandbox pra gente jogar com ela, tá? Então por isso que de vez eu fazer esse vídeo deveria ser feito com ela, eu não fiz porque não vale a pena, né? Jogar no sandbox não vale a pena. Então vamos esperar ela chegar aqui dentro do modo carreira, aí a gente vai fazer um transporte com ela, beleza? Ela é idêntica a 282, tá? A única coisa diferente é que ela não tem o tender atrás ali, aonde carrega o carvão. O carvão é um compartimento nela mesmo menor, tá? E muda os manetes dentro dela ali, muda o design dentro dela. Mas o esquema de funcionamento é o mesmo da caldeira, tá? É o mesmo. Por isso que eu não resolvi trazer pra vocês. Eu resolvi jogar com essa aqui, que é uma nova máquina na nossa série, tá? E quando ela vier aqui pra dentro, a gente faz viagem com ela. Então vamos lá. Vamos fazer a viagem aqui. Deixa eu já... Engatar lá onde que eu sei que a gente vai levar. É uma carga básica, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Luz, 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 luz cabine. Luz painel, beleza. Temperatura, aqui tá tudo certo. Faroge não precisa. Ok, freio de mão puxado. Essa máquina liga aqui fora, ó. É aqui que liga... Opa, na minha cara não. Aqui, ó. É aqui que liga ela. E... Deixa eu só ver aqui o comando, que o J... Deixa eu ver se o... O K, tá. O K solta o... O da frente, o J. Freio. Tá. Ali é o freio do trem, aqui é o freio da... Da carga lá, né? Tá, beleza. Vamos embora. Partiu. Pra frente. Acelera o marvadão. Aqui é a buzina, ó. E aqui é o sino, ó. Aí é o marvadão, hein. Tem terzinho aqui, fi, ó. Só que não tá funcionando, ó. Aquecedor de cabine, ó. Não tá funcionando. Mole? Sacanagem, hein, mano. Tem um... Um frigobar pra nós aqui. Tomar uma cervejinha, ó. Louco, mentira. Se operar, não dirige. Assim como dirigir também, não... Se operar, se beber, não opere. Assim como se... Se beber, não dirige, tá? Ó, o freio tá ali, ó. Ah, tem o freio aqui, ó. Que a gente tem que soltar. O freio não é lá dentro. O freio aqui fora. Freio do... Da locomotiva, né? Alguns é aqui na... Aqui atrás, aqui, né? Esse aqui é lá fora. Vamos fechar aqui. Agora sim, parou de piscar lá. Dá uma aceleradinha de leve. Aí, beleza. Agora a gente solta o freio aqui, ó. E vambora. É, o ruim é que esse vidro aqui é muito alto. Tem que ficar aqui no meio, né? Tem que ficar aqui no meio pra ver, ó. A gente só vai passar aqui, ó. Pra gente ver que lugar que a gente vai entrar ali, ó. Aí, beleza. Tá bom, João. Pode parar. Deixa eu ver aqui. Que dá pra gente vir pela porta aqui, né? A gente vai entrar na segunda ali, ó. Então, a gente vai passar reto aqui. Ô, louco. Aqui a placa não foi ainda. Deixa eu ver. Nós estamos em cima da placa. Será que eu consigo virar? Consigo. Viramos pra lá. Aí, a gente vai vir reto aqui, ó. Nós vamos entrar aqui. Não, nós vamos entrar pra cá, ó. Pra cá. E aqui a gente vai entrar pra cá. Pra cá. Aí, beleza. Que a gente vai carregar essa aqui, ó. É só três zogãozinho, tá? Vamos voltar lá, pegar ela. E trazer pra cá. Ó. Já vai deixando seu like, marotão. E compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho de notificações. E, se possível, assiste o vídeo até o final, tá? Isso ajuda demais. E se você quiser assistir o vídeo bem bacaninha, coloca aí na velocidade 1.5 no YouTube, aí no Play do YouTube, tá? Dá pra assistir de boa. Vamos lá, ó. Que dá pra vir pela beiradinha aqui, ó. E a gente tem o controle do freio depois, né? Ela pega velocidade rápido, hein, galera. Impressionante, rapaz. Olha só pra você ver, ó. Na primeira aceleradinha só, hein. Só tá de leve. Só tá de levinho aqui, ó. Mole. É, mole. Vamos chegar ali. Vem, tio, vem. Ah, eu freiei demais, mano. Ô, Jão. Eu acho que ela tá rodando, hein. Não, não tá, não. Só dá uma... Aceleradinha de leve aqui. Aí, beleza. Ela vai encostar lá, ó. Nossa, mais um pouquinho. Ah, não vai porque o freio tá solto? Não, o freio... Tá solto. Aí, agora foi. Só que agora eu empurrei o vagão lá pra trás, né. Quer ver? Não. Tá, tá de boa. Vamos pegar aqui, ó. Achar aqui. Apartar. Engatar aqui, hein. Soltar aqui. Soltar aqui. Deixa ela ligada. Vamos lá pegar o nosso contrato. Rapidinho aqui, ó. É esta carga aqui. Deixa eu ver. Place. Aqui, ó. Essa aqui, ó. A gente vai pra SM. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Qual plataforma? A6i. SM aqui embaixo, ó. Tá? Então, a gente vai sair dali, ó. Vai descer. Tem que ver o lado que ele tá lá pra gente vir, né. Vai descer. Ih, rapaz. Eu não sei se aqui tem duas saídas. Eu acho que não, né. A gente tá na parte de cima. Não tem saída pra cima. Ó, não tem saída pra lá. Só tem saída pra cá. Então, a gente tem que ficar esperto. Porque a hora que a gente sair ali, a gente vai pegar a primeira. Não tem como subir. Era pra ter como subir, né. Primeira esquerda. Tá, vambora. Vambora. É... Aqui tá solto. Deixa eu ver aqui qual deles que não tá solto. E aonde que é o freio desse negócio aqui? Será que ela tá aí? Eita, não tem freio esse negócio aqui? Cadê o freio desse vagão? Jesus! Ah, é aqui, ó. Falei? É... Ele tem aqui, ó. Tá solto. Tá solto. Aqui, ó. Tá preso. Cada vagão tem o seu sistema, né, mano. Agora sim, beleza. Dá pra... Partir? É... Deixa eu colocar o mapa na mão aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. A6i. Tá. Ok. A6i. Dá pra colocar aqui o mapa aqui, ó. Dá pra colocar o mapa aqui, ó. Se ele não cair, de boa. Será que ela vai aguentar? Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá indo de boa. Tá indo de boa. Vamos prestar atenção na amperagem, temperatura e já era. Aqui é uma descidinha. Descidinha de leve. Aqui é freio dinâmico, tá galera? Ali eu freiei em dinâmico. Olha, vamos passar reto lá, certo? Que é aqui, ó. Sessentinha. Deixa ele no embalo. A gente não precisa ter pressa, tá? Pressa nesse jogo é inimiga da perfeição. É, se soltar ela pega embalo aqui, ó. Se soltar ela vai embora. Vamos só no freio dinâmico aqui, ó. Vendo a pressão aqui certinho. Aqui é 60 km por hora. Ó, a próxima é a esquerda, tá? Ó como pega embalo, mano. Ó, a esquerda tá certo. Passou a esquerda ali, desce reto. Ih, pior que a gente veio pro lado errado, peraí. Vamos virar a direita aqui, ó. Nós vamos entrar a direita ali, ó. É mais fácil entrar a direita, dar o balão lá, ó. Lá em cima. E descer pra vir pra SM. Ali a gente ia dar uma volta, cara. Nossa, a gente ia dar uma volta lá, velho. Aqui, ó. A gente ia vir aqui por baixo, aqui, ó. Tá, mas aqui também. Vamos passear um pouquinho, vai. Vamos passear um pouquinho. Também vai dar. Lembrando vocês... Que, com essa atualização que chegou, galera. É... Ó o louco, a única que eu vim. O... Os mods pararam de funcionar, tá? Eu precisei desabilitar os mods. Não funciona o mod skin, não funciona nada. Viu só como foi bom eu não fazer o tutorial ainda pra vocês? Deixa ela pegar em bala, ó. Não precisa nem acelerar, ó. É 80 km por hora? Vambora. 70 ali embaixo. Vamos segurar no freio dinâmico aqui, ó. 60 por hora. 60 por hora. Muito bacana usar esse negócio de freio... Freio... Freio motor, mano. É tipo um freio motor, tá? Esse freio dinâmico. Pra quem não sabe. Aqui é descido, ó. Vamos que a gente tá lá. Ó, vamos completar a volta, né? Ó, descido, ó. Deixa eu pegar em bala aí. Ó, vamos completar a voltinha ali, ó. Aí depois a gente entra esquerda. 80 km por hora. O ruim é a gente vir aqui no meio pra gente ver, né? Essa janela ficou muito baixinha. Não tem como a gente baixar pra gente ver, né? Ó a buzina, ó. Até a janelinha que abre aqui, ó. Vamos lá na parte de cima do mapa. 60 km por hora. Aqui eu fico de olho no reloginho ali, ó. Só de boa. Quanto é lá? 40 km por hora lá na frente, ó. 40 km por hora lá na frente, ó. Vamos passar reto ali, ó. 40 km por hora. Tá de boa. Soltou. Ela vai pegar em bala, ó. Tá de boa. Tranquilo. Ó, terminamos de fazer a volta. Mais uma volta, depois a esquerda lá embaixo. 50 km por hora na frente, ó. É nóis, cachoeira. Ó, muito viciante esse jogo, tá, galera? Eu já perguntei pra galera. Deixa aí nos comentários quem comprou o jogo tá viciado. Rapaz. Ela é forte, cara. Aqui a gente tá com cento e poucos soneladas só, né? Não tem uma subida tão judiada assim, né? Pra prestar atenção nas temperaturas aqui, ó. Sem querer eu bati a mão no botão ali, mano. Ó, pegou em bala de novo, ó. 40 km por hora. Jesus. Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu passei pro lado errado, hein? Ó, acabei passando pro lado errado Nossa, né? Vamos dar um bye no balão, galera Rapaz Eu fiquei preocupado com o negócio aqui Só que eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o seguinte Senão a gente vai dar um bye de um balão lá, ó Vou voltar de ré aqui, ó E vou fazer ela entrar ali de novo, tá? Que é aqui, ó É, aqui a gente vai voltar pro mesmo lugar, ó Eu não vou voltar... Se eu voltar por aqui, eu vou de ré Então aqui a gente vai voltar pro mesmo lugarzinho, ó Tá? Esquerda É só voltar de ré até onde a gente tava lá Então vamos colocar aqui o reverse Vamos dar uma aceleradinha de leve Aqui é uma descida, né? Com certeza a temperatura ali vai subir Aí, beleza Vamos voltar até aparecer lá Conversando com vocês Ela pegou o embalo E eu acabei até esquecendo do... Da entrada ali, mano É ali, aquela entrada lá, ó Rapaz Oi, Jão E eu saí do locomotivo, vai vendo Aí, ó, beleza Agora eu não sei se ela vai aguentar Sair daqui, fi Eu não sei se ela vai aguentar sair daqui Aqui, ó É pra cá, ó Será que ela aguenta? Aqui é subida, galera Deixa eu ver se é isso mesmo Ó Direita Depois Esquerda lá, hein Direita e esquerda Vambora Acelerar um pouquinho aqui, ó Ela tá saindo, beleza Ai, conversando A gente acaba Se embaralhando, né? Mas faz parte, faz parte 60 km por hora Deixa ela rodando, ó Ah, lembrando vocês O freio dinâmico ali Vocês só aplicam quando ela tá no ponto morto, tá? Beleza Aqui é a esquerda mesmo Não falou velocidade, né? Tem que ir segurando aqui 40 km por hora Vamos segurando 40 aqui Sem pressa Não pressa Entra 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 a direita lá embaixo, hein João Beleza Beleza Tudo no controle Só no freio dinâmico Sem pressão Sem pressão Entra a direita Ó, estamos se aproximando Da entrada lá Soltar Soltar aqui, ó É uma descida aqui, tá? Se marcar A gente Pega muito embalo 60 km por hora Ó, ó direita certinho entrou direita ali já era aí já chega lá E aí Já é, mano Eu fico quietinho de vez em quando, né? Faz parte, mano Faz parte Ó, se a gente não acelerar, não fazer nada assim, ó A gente Gasta menos manutenção no No trem E gasta menos combustível, tá? Bem pouco combustível Ó, a gente só vem freando, ó Quanto combustível gastou? Pouquinho, ó Daqui lá na ESM É descida, ó Isso aqui, ó, é um pouquinho descida A maioria é descida, né? É uma curva aqui Que eu não sei quantos quilômetros é, mas era 60, né? Acredito eu que continue em 60 80 80 quilômetros Já que bonito é, já Ale, é que bonito Ó Tava marcando 80 aqui o seu miserável Vai sair fora do trilho Tem uma retona, ó A plataforma que a gente tem que entrar lá mesmo A6i Vai embora, fi Preciso esforçar muito, não Não sei se você tem que entrar no céu A gente tem que entrar no céu Segurando o freio motor Estamos chegando Tá bom que tá letra A Aqui não mostra, né? Fergado, velho Olha lá A entrega é na SE mesmo? É, ué Belezinha, bonitinho Pra que chegar lá perto Lá a gente vai bem devagarzinho Aí a gente vê A6i 60 km por hora Aí, ó Beleza Deixa ela ir no embalo assim, ó Ela vai no embalo Aqui é uma subidinha Vamos ver aqui B B Não tem A aqui, mano Eu, hein Não tem A aqui, mano A, A É, vamos ter que parar ela aqui O A é pra cá, ó O A é pra cá, ó A7 Eu sei onde que é Aqui, ó Aqui é A7 É a A6i A A6i É aqui, ó Agora a gente vai entrar certinho lá Ah, eu entrei no lugar errado Ah, Jesus, viu Aqui é A4 Era pra mim ter ido ali atrás, ó Aqui, ó Tem entrado pra cá, ó Seu Undone E aqui eu joguei no lugar certo Faz parte Confusão Ó, chegamos à noite, cara E é pesado Dar ré aqui, hein Ó Nossa saide Fique E aí E aí OK E aí Ai E aí Ó, eu passei ali, certo? Ela voltou a alavanca pro lugar aqui, ó. Sempre quando a gente passa, ela volta pro lugar, tá? Embora a gente entre no lugar certo. Com o tempo a gente vai acostumando com os lugares da plataforma, tá, galera? No começo é sempre assim mesmo, né? Você viu que no mapinha não mostrou o ar ali, né? E o lugar ali é apertadinho, hein? Entra pouca coisinha ali, ó. Tomar cuidado, senão a gente bate lá no final, lá, ó. Tá vendo ali? É apertadinho, ó. Ai, quebrou o vidro. Ai, que dor no estômago, mano. Essa doeu lá no rim. Essa doeu no rim, mano. Olha, não quebrou aqui, cara, mas quebrou os vidros. Jesus! Ó, já deu um prejuízo. Sorte que eu tô com pouco de dinheirinho ali, não é arruma, né? Mas, enfim. Vamos soltar aqui. É, desligar ela aqui, né? Que ela já tá desligada. Puxar aqui. Vamos desligar ela aqui. Pronto. Vamos lá devolver essa carga aqui. E mandar essa locomotiva pra lixeira, mano. Ai, meu Deus, cara. Que socada gostosa ali no... Vamos virar um eixo dela aqui. Cadê minha lanterna? Botar com a lanterna aqui, filho. Aí. Qualquer uma delas aqui, ó. Pode ser essa aqui mesmo. Aí, beleza. Agora, vamos lá entregar. Que é aqui mesmo, ó. Ai, meu pai. Que dor no estômago. Vem aqui. Aí, toma. Toma. Ó, 12 mil. E ganhamos um bônus de 16, 18 mil. Tá bom, vai. Tá bom. Vamos jogar isso aqui fora. Vamos pegar o dinheiro aqui. Já era. Tamo com saldo de quanto? 127. Vai pagar um burdoado pra arrumar aquele trem? Eu não vou arrumar aquele trem por enquanto. Porque tem as taxas pra pagar, né? Mas, enfim. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E lembrando vocês sobre a S060. Eu não achei ela aqui no modo carreira. Andei em tudo, galera. Não achei. Tá? Vamos ver. Agora eu não sei se é só no sandbox mesmo ou não. Por isso que eu não trouxe pra vocês, tá? Firmeza? Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.